E aí e aí e aí e aí e aí e aí o que é o meu Deus do céu tia ó olha e verga mais no quebra meu Deus do céu e agora vai agora não tem que ir atrás dela o Ronaldo não vou perder saber aí a guri meu filho cara do céu ganhou mesmo vou pegar uma dessa aí já era né é pode ligar não calma aí eu tô soltando ela agora soltando a mãe dela meu senhor pior que ele outro cara eu vi o tamanho eu Isso aqui é um gêmeo, pesqueiro. Vai pra vida, vai pra vida.